salve galerinha do youtube vamos continuar aqui o nosso sisteminha de animação de sprays no mega drive a gente fez assim né tem alguns que estão falhando eu já dissei porquê bom vou colocar aqui por exemplo número 84 eu tenho ele só que ele não aparece todos os outros estão aparecendo aí né 83 já funcionou beleza 84 bom o que tá errado é o seguinte aqui eu tenho que colocar 15 mesmo só remover esse mais um tiro também parênteses não vai precisar e vamos testar tá resolvido aí ok 84 85 86 vai funcionar todos agora joia joia eu tenho até 89 se eu colocar um a mais não aparece nada a belezinha joia joia a gente vai fazer agora a animação primeiro objeto tem três sprays e eu vou ter que criar mais alguns atributos aqui né nosso objeto colocar aqui o n5 e o n6 essas aqui vão ser as ids agora vou ter que criar mais um fazer um pro time né animação do tempo então agora o terceiro vai ser o número de sprays o quarto vai ser os passos da animação e agora sim eu tenho a id1 e id2 no 5 e no 6 para alterar e simples né não aumentei 3 que eu aumento 5 eu faço o mesmo aqui para criação dos itens beleza bom aqui eu vou colocar três sprays né são três sprays três sprays para o primeiro objeto vou colocar aqui o tempo da animação a velocidade né é um auxiliar e agora eu tenho oito itens eu tenho que ir lá e aumentar e o número de itens colocar aqui para oito belezinha vamos testar beleza para ver se não atrapalhou em nada né bom antes disso eu vou mostrar como a gente pinta o fundo né a gente utiliza o vg color que é o background escolhe a paleta e escolhe a cor vou colocar aqui a cor 0 cor 1 2 e o pessoal quiser aí vou deixar 6 que é mais agradável mais uma coisa aí para a gente aprender ok que a paleta 0 vai ser de acordo com as cores que tem lá na paleta que a gente criou aqui vou criar o sisteminha dentro do anima itens dentro do laço for eu vou estar verificando se o nosso item 7 se ele é maior eu tenho que colocar aqui a velocidade né nosso delay 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 da animação vou iniciar ele com oito por exemplo então quando ele passar dessa velocidade ele vai contar até 8 aí ele vai trocar de sprites eu vou fazer um outro timer ele vai estar contando quando ele for maior ele volta a ser zero para poder contar outra vez eu vou passar o n4 mais mais né vai ser o próximo no sprite e quando ele for maior né maior ou igual ao número de sprites eu não tenho mais prazo para animar então eu vou voltar para o zero ok vai passar para um para o outro para o outro depois volta para o zero vai ficar repetindo a joia a joia finaliza aqui com o endif eu tenho que adicionar aqui no nosso próprio sprite sprite esse próximo sprite né eu vou colocar aqui n o número 4 entre parênteses que eu vou fazer uma multiplicação vou multiplicar por dois né porque são dois sprites por objeto ok tem que aumentar aqui né fazer contar o 7 7 mais mais 3 belezinha nosso contador aí de troca de sprites vamos testar para ver joia a joia está trocando aí pelos três sprites que tem ali no desenho belezinha se eu colocar 4 ele invade o próximo sprite né então não dá tem que deixar 3 aqui eu vou pegar o próximo sprite agora agora é o terceiro ele tem quatro itens então passo aqui para 4 coloco o número dele e tá aí o nosso sprite animando é bacana pegar mais um pegar essa outra nave aqui o speeder o objeto 5 né a eu acho que é o 6 colocar em 0 aqui que parado dá para ver melhor e não e aí é o 7 a partir do 7 são quatro sprites é simples simples e agora vamos pegar o próximo eu sei que é 4 então eu vou colocar 11 né mais 4 então é 11 tá ele aí animando também com 4 sprites esses daqui eles são parados então eles não tem animação agora esse tamborzinho tem é o 18 joia joia a gente consegue animar todos eles isso serve tanto para outros tipos de objetos né qualquer sprite que o pessoal fizer pode ser com animais com pessoas esse aqui é o maiorzinho ó ele tem 8 sprites só passar aqui para 8 e funciona não importa o tanto dos sprites lembrando que a gente tem que deixar eles na sequência um na frente do outro né bom agora a gente vai mudar o nosso sistema vamos continuar eu vou colocar mais objetos no nosso projeto então vou colocar uma variável aqui chamada de max enemy ela vai contar até 10 a gente vai poder adicionar 10 itens a variável vai ter 10 itens agora e esse daqui vai ser o nosso primeiro inimigo nosso primeiro objeto então eu coloco 0 em todos eles deixa eu ajeitar aqui 0 aqui também esses daqui eu não vou precisar declarar né só para a gente conhecer belezinha aqui embaixo vou ter que criar um laço for para a gente contar até o número máximo de itens n começa com 0 vai até o número máximo menos 1 finaliza aqui o next é isso aí fazer o mesmo aqui na hora de exibir deixa eu dar um tab aqui bacana ah esse daqui está incluído também eu tenho que colocar ele aqui dentro ele vai ser o timer para cada um dos objetos todos eles vão ter sua velocidade independente ok vou colocar o n para todos igual a gente fez no options o grades né aqui também para todos todos os n isso aqui agora eles são matrizes né eles eram vetores agora são matrizes vamos testar belezinha funcionou do mesmo jeito tem um intruso ali depois eu vou explicar e eu vou colar o nosso próximo objeto número 1 o primeiro é o 0 o segundo é o 1 a gente coloca os valores aí o que a gente quer deixa eu colocar um diferente aqui vai ser o primeiro a gente sabe que ele tem 3 sprites e esses demais aqui eu não preciso pôr que nem eu falei jóia jóia estão os dois aí selecionados e animando bacana esse daqui ele aparece porque eu coloquei mais itens do que eu tenho só tenho 2 se eu colocar 2 eles somem beleza se eu colocar 1 a mais ele já volta porque para ele é tudo 0 né está tudo em 0 para ele vamos colocar todos os objetos que eu fiz aqui para a gente ver tem que colocar aqui 10 né bacana está a frota toda aí é isso aí simples simples a gente colocou nossos inimigos aí na tela e animados tem os que não são animados você tem que programar diferente vamos utilizar esse aqui por exemplo é o robôzinho que anda é bem legal ele tem 2 sprites eu vou adicionar mais um aqui a gente tem 9 objetos né do 0 ao 8 vou colocar o número 9 colocar em 200 lá embaixo para não confundir vou escolher aqui 58 e vou deixar ele sem animação para a gente ver qual é é o número 9 né é o último não não é esse deixa eu ver aqui tem que voltar né um desses aqui 50 é esse aí só que esse aqui é o que está atirando eu só quero esses dois aqui então tem que voltar mais dois beleza joia joia ele tem dois sprites está aí animado bacaninha sei que esse não é o foco do vídeo mas a gente vai animar esse daqui que eu acho legal se eu colocar 13 mostra a imagem dele atirando também belezinha aqui a gente controla a velocidade né esqueci de mostrar eles ficam bem rápido bem frenéticos se eu colocar 20 eles vão ficar bem lentos belezinha bom vamos dar movimento para o nosso robôzinho vou voltar a animação dele com 2 né que é o normal e a gente vai estar empurrando ele para frente objeto 9 né bacana deixa eu diminuir a velocidade aqui beleza agora eu quero que ele vá e volte então eu vou criar uma variável aqui como exemplo sei que não é o foco do vídeo né a gente já acabou aí o tutorial mas vamos animar ele aqui para mostrar como exemplo então enquanto ele for menor que 200 ele vai estar indo para frente ó vou colocar mais aqui 300 ele ir até o fim beleza quando ele for maior que 300 eu vou passar o boot para 1 quando ele for menor que 4 né vou passar o boot para 0 dessa forma eu sei quando ele foi até o fim quando ele veio até o começo o que eu vou fazer com isso se o boot for verdadeiro não precisa pôr igual a 1 né então eu puxo o robôzinho para trás caso não eu empurro o robôzinho para frente aqui é menos menos e aqui é mais mais deixa eu colocar dentro da estrutura né para ficar mais legalzinho aliás nem vai funcionar e vamos testar joia joia ele vai e volta só que ele está fazendo que nem o ele ia falar besteira que nem o Michael Jackson então a gente vai ter que inverter o nosso objeto né o pessoal lembra como eu fazia utilizar vogafliptile então eu vou criar mais um atributo aqui né agora vão ser 9 que vai ser o flip ele também vai começar com 0 então eu não preciso pôr ele também vamos remover o boot não vai precisar mais né de robô agora no lugar a gente vai colocar a nossa nova variável nosso novo atributo isso porque esse atributo vai servir para cada um dos objetos né se eu fizesse com esse boot ia ser só para um objeto ou para todos então se ele for maior que 300 o flip passa a ser 1 se ele for menor que 4 o flip passa a ser 0 se o flip for 1 ele vai estar vindo para trás né ele está virado caso não ele vai para frente aqui dentro do próprio sprite eu adiciono o hfliptile e eu coloco o nosso atributo 8 né que é o flip caso ele estiver virado ele inverte o nosso personagem vou testar para ver joia joia agora ele está virando e voltando né indo e voltando a gente fez isso para o sisteminha do atari né não é novidade os gráficos a tecnologia muda mas as instruções são as mesmas é isso aí galera animamos o nosso robozinho esses aqui são os nossos objetos né a gente pode colocar até 40 itens na verdade são 80 sprites mas como para cada objeto ocupa 2 sprites então a gente só pode usar 40 belezinha se eu colocar 80 ele estoura aqui o limite ele até avisa e se você colocar muito animando e tudo mais fica um pouquinho lento né mas até aqui dá para arrumar só aumentar a velocidade ali belezinha bom esse é o nosso sisteminha aí espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até o próximo vídeo valeu tchau